Música Olá, eu sou o Sullivan France e estamos começando mais um Foco em Gestão aqui pela Record News. Semana de feriado. Alguns emendaram, outros estão a pleno vapor, pois estamos na reta final do ano. Mas ainda há muito trabalho pela frente. Você que está descansando, ou mesmo que hoje está trabalhando, vai se surpreender com os assuntos interessantes do programa de hoje. Vamos conhecer hoje quais são as profissões que serão as grandes tendências do mercado nos próximos anos. Algumas delas estão na área de energia renovável. Nos Estados Unidos, algumas profissões podem deixar de existir, uma vez que a energia termoelétrica do carvão está acabando. Mas estão surgindo novos empregos na instalação de usinas de energias renováveis. Também há muitas outras profissões aparecendo por conta de toda a tecnologia que vemos dia a dia. Vamos conhecer quais são essas ocupações e falar um pouco deste mercado. Outro assunto bastante importante que vamos trazer no programa de hoje é depressão no trabalho. De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, estima-se que 350 milhões de pessoas no mundo sofram de depressão. Mas ainda há outro dado mais alarmante. Até 2020, daqui a três anos apenas, a depressão será uma das maiores causas de afastamento do trabalho no mundo. Entre muitas, as principais causas da depressão no trabalho podem estar no fato de o indivíduo não se reconhecer mais como profissional, o receio de não conseguir dar conta do recado ou não se sentir apto ao cargo exercido, discriminação ou assédio moral e sexual, relacionamento hostil entre pares e entre líderes e liderados, trabalho com extrema demanda e com muita competitividade até a insegurança no cargo, principalmente com o cenário de crise que estamos vivenciando. Cada pessoa reage de forma distinta às dificuldades encontradas no trabalho, já que cada um tem uma bagagem de vida diferente com uma história pessoal. O Foco em Gestão vai trazer uma reportagem bem interessante sobre este assunto. Na nossa trajetória profissional, lidamos com diferentes pessoas ao longo dos anos. Há situações diárias e cotidianas que necessitam sempre de uma boa dose de clareza e discernimento para que tudo saia da melhor forma. Mas muitas vezes nos surpreendemos com situações e atitudes desnecessárias. Pessoas que são modelos para trafegar no mundo corporativo, destemidos, incansáveis, astutos, tomam decisões com frieza e de forma bem objetiva. Mas no fundo, são manipuladores e sempre encontram formas de prejudicar o bom andamento do trabalho. Eles podem causar fraudes e desvios, além de traumas emocionais profundos nos colegas. Vamos receber a escritora e empresária Amália Sina, que lançou recentemente um livro sobre o psicopata corporativo. Num ambiente onde haja muita competitividade, muitos concorrentes, muita luta pelo poder, é natural que esse ambiente se torne bastante propício para a criação de psicopatas. Você não pode perder essa entrevista. Fique agora com as inovações e novidades tecnológicas que você só vê aqui, no Giro no Mundo. Casa quase instantânea. Uma empresa britânica promete construir uma casa rapidamente e sem dores de cabeça. Após posicionar a invenção, basta apertar um botão em um controle remoto para que a caixa se abra e desdobre. Depois, o imóvel se constrói sozinho, do chão ao teto, em até 10 minutos. O projeto, que utiliza estruturas modulares e retráteis, também consegue ocupar o espaço de um contêiner comum, podendo ser transportado para qualquer lugar. Já pensou? Você compra o terreno, recebe o kit, aperta um botão e a casa se forma sozinha. Se essa tecnologia popularizar, vai facilitar e muito a construção, principalmente em cidades tão populosas quanto São Paulo. Ciência do gelo. Pesquisadores estão coletando e armazenando gelo de geleiras de grandes altitudes. O gelo encontrado nas zonas mais frias e altas do planeta armazenam bolhas de ar que pode datar centenas de milhares de anos e são usadas para estudar a atmosfera do planeta no passado. No entanto, com o aquecimento global e o gelo derretendo mais do que se esperava, perde-se essa preciosa informação. Enquanto uns, como cientistas e pesquisadores, fazem de tudo em busca de estudar o planeta, outros simplesmente ainda jogam lixo pela janela do carro. Quando noticiamos esses grandes feitos, sempre esperamos que tragam um grande benefício para toda a humanidade. Caneta analgésica. Picadas de mosquitos podem ser muito inconvenientes. Por isso, uma empresa desenvolveu um aparelho para amenizar o inchaço e a coceira na picada de mosquitos. O Bite Helper é um bastão que pode ajudar quem foi picado por um inseto. O aparelho tem uma placa de metal que pode transmitir calor e vibra, o que ajuda a circulação de sangue no local da picada. O Bite Helper funciona como uma caneta que deve ser aplicada por 45 segundos na região da pele atingida. Está aí uma ótima invenção, pois realmente aquela coceira depois de uma picada de inseto é algo irritante. Não só na pele, mas também no humor. E tem ainda pessoas que têm alergia e ficam realmente muito mal. Alívio nas queimaduras. Uma nova tecnologia pode revolucionar o tratamento para queimaduras. A Skin Gun, em português arma da pele, é um equipamento que espalha pela pele danificada de um paciente uma solução de células-tronco da própria pessoa. Assim, a área atingida pode se cicatrizar rapidamente e sem o uso de transplante de pele. A inovação já está sendo usada e provou ser muito eficiente. Também outra excelente notícia. Mas sobre essa questão das queimaduras, vale mencionar um projeto que vem sendo adotado no Ceará desde 2015 e já chamou a atenção da comunidade médica internacional. O método utiliza pele de peixe, de tilápia, no tratamento de queimadura. Um curativo biológico com base em animais aquáticos é inédito no mundo. O tratamento tem mais poder de cicatrização que os métodos convencionais. Evita a contaminação, a desidratação e as trocas diárias de curativos, que ocasionam desconforto e dor aos pacientes. As primeiras etapas do estudo mostraram que a utilização clínica da pele da tilápia é bastante propícia, tendo em vista as semelhanças do material com a pele humana, como o grau de umidade, alta qualidade de colágeno e resistência. Parabéns aos pesquisadores do Ceará, onde a pesquisa começou, e a contribuição de Pernambuco e Goiás nessa iniciativa. Inteligência artificial. Uma empresa inglesa está ensinando o seu software de inteligência artificial como superar obstáculos a partir de tentativa e erro. A máquina ganha forma de um corpo bípede ou quadrúpede e é colocada em uma pista com várias diferentes formas de barreiras que devem ser superadas pelo robô. O exercício pode ajudar os desenvolvedores do projeto a entender como a inteligência artificial aprende por diferentes meios. Essa questão de tentativa e erro me remete ao empreendedorismo. Tem um ditado que diz você pode errar muitas vezes no mundo dos negócios, mas só precisa acertar uma vez. Você acha que acabou? Tenho recebido o feedback de muitas pessoas que dizem adorar as notícias do nosso quadro Giro no Mundo. Pensando em cada um de vocês que a partir de hoje vamos apresentar todas essas notícias e novidades inovadoras também no terceiro bloco do nosso programa. Você gostou, certo? Então, não pode perder. No próximo bloco vamos falar sobre depressão no trabalho que muitas vezes pode se desencadear por conta de atitudes duvidosas de colegas. Para falar sobre o Psicopata Corporativo nós recebemos em nosso estúdio a empresária e escritora Amália Sina que acaba de lançar um livro sobre esse tema. Fique aí, nós voltamos daqui a pouquinho. A SLAC é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina. Com mais de 15 anos de experiência somos líderes de mercado com profissionais renomados e metodologia exclusiva. Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional com os treinamentos da elite do coaching no Brasil. O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com quatro diferentes salas. Aqui no Espaço França o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir! Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia onde trabalhar Imagine se você pudesse ter mais tempo o que você faria? Viva a vida! Vita Fine Estamos de volta com o segundo bloco do Foco em Gestão desta semana. Como dissemos no início do programa a Organização Mundial da Saúde estima que até 2020 o que significa daqui a três anos apenas a maioria dos afastamentos do trabalho será por causa de depressão. E quando isso acontece na carreira por causa do trabalho? A depressão se manifesta de forma diferente entre as pessoas mas os sentimentos em comum são o de vazio e tristeza sem uma causa aparente. Hoje, considera-se que a depressão seja uma combinação de diversos fatores biológicos, psicológicos e ambientais. Nossa reportagem foi saber mais sobre o assunto que trazemos agora para você aqui no Foco em Gestão. Ansiedade, falta de vontade, baixa autoestima e tristeza Esses são alguns dos sintomas causados pela depressão no trabalho. Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria a estimativa é que cerca de 25% da população teve, tem ou terá um quadro de depressão em algum momento da vida. Só no ano passado, quase 76 mil pessoas foram afastadas do emprego por causa desse mal como mostram dados da Previdência Social. A depressão hoje é responsável por praticamente 40% de todas as licenças médicas concedidas no Brasil. O relato de profissionais que vivenciaram o problema traz sempre ensinamentos. Ela começou quando eu trabalhava numa empresa do ramo financeiro e aí começou pela questão das metas muito abusivas. E aí aconteceu inesperadamente, né? Num belo dia eu fui trabalhar e aí comecei já a passar mal no caminho eu senti alguns sintomas que eu nem acreditava que era depressão porque eu nem conhecia na época o que era a doença e aí foi afetando a minha vida porque eu já não tinha mais ânimo pra ir trabalhar e aí as minhas atividades pessoais também eu já não conseguia fazer porque acho que o trabalho já afetava diretamente tudo na minha vida. Eu achava que eu não tava doente, eu falava, não, é só um momento. Eu falei, eu acho que eu tô me comparando muito às outras pessoas no trabalho então as pessoas, elas atingiam a meta e eu não conseguia atingir eu falava, não, vai passar, vai passar. E aí um belo dia uma supervisora minha dessa empresa ela chegou em mim e falou, não, você não está bem. Procura um psicólogo, procura um psiquiatra e aí vai se tratar. E aí foi quando eu tomei a iniciativa de procurar um psiquiatra e foi diagnosticado que eu tava com depressão, com um pouco também de síndrome do pânico. Mas de onde vem a depressão? Por que ela afeta tantas pessoas? A psicologia explica a origem dessa complicação e por que algumas pessoas podem ser mais suscetíveis do que outras. A depressão é o acúmulo de estresse. O estresse é uma palavra emprestada da física, da engenharia que quando a gente coloca muita força sobre o material chega um ponto que ele cede, que ele rompe, que ele quebra. E com o ser humano não é diferente. Quando a gente tem muita pressão, muita expectativa, muito medo e isso se prolonga, a gente pode desenvolver uma depressão. A ansiedade, essa pressão por metas ou por desempenho ela é positiva por um período, que é pra mover a gente a desenvolver o nosso trabalho, a correr, a fazer acontecer. Mas ela não pode ficar constantemente presente na vida da gente. Uma depressão grave pode levar até a uma aposentadoria por invalidez. A gente tem a depressão como das principais causas de afastamento de trabalho, de incapacitação para o trabalho no Brasil. A gente está no ranking no segundo país no mundo de estresse no trabalho. Perdendo somente para o Japão. Cobrança demais, metas irreais. Então o trabalhador está sempre sob pressão. E assim, algumas pessoas têm mais resiliência, outras não. Depende do tipo de personalidade. Pessoas responsáveis, muito perfeccionistas, pessoas que gostam de fazer tudo direitinho, elas se sentem cobradas demais. A autocrítica é maior. Então essas pessoas estão mais predispostas a sofrer com a pressão no trabalho. Os sintomas da depressão não só podem diminuir o rendimento no trabalho, como também trazer prejuízos para as empresas. A depressão está entre as principais causas de afastamento de profissionais em todo o mundo, inclusive no Brasil. E gestores e líderes podem ajudar ativamente a evitar esse problema. Equilibrar trabalho e vida pessoal pode ser um grande desafio. Para chegar lá, é necessário saber identificar tanto nossas qualidades quanto nossas limitações. E especialmente, quando é a hora certa de pedir ajuda. Como vimos na reportagem, o assunto é sério e merece atenção. Uma das primeiras coisas que devemos fazer é diferenciar a tristeza da depressão. Enquanto a primeira é apenas um estado momentâneo, a segunda é uma psicopatologia que leva as pessoas a viver um estado constante de desconforto e angústia. É uma doença grave e que precisa ser diagnosticada e tratada por um profissional. A depressão pode se manifestar de várias maneiras e os sinais podem variar muito de pessoa para pessoa. Mas há também situações que podem agravar bastante ou mesmo deflagrar uma depressão no ambiente corporativo. Às vezes, há pessoas ao nosso redor com atitudes duvidosas. Sabe aquele colega que tem total domínio de todos os procedimentos, protocolos e rituais do mundo corporativo? Essas pessoas fazem de tudo para garantir a sua sobrevivência e ascensão na empresa. Eles humilham os subordinados, não assumem erros e atribuem aos outros. Submetem colegas a acessos de fúria ou em atos extremos promovem demissões. O comportamento pode ser confundido como excêntrico, desde que devidamente compensado por suas contribuições aos resultados do negócio. Para falar sobre esse assunto, está aqui Amália Sina, autora do livro Psicopata Corporativo. É um prazer receber você aqui no Foco em Gestão, Amália. E eu gostaria que você explicasse para nós, para os nossos telespectadores, como é que se descreve um psicopata corporativo? Obrigada, bom dia. Hoje, 4% da população mundial é psicopata. 3% são homens, 1% são mulheres. No Brasil, a cada 25 pessoas, uma é psicopata. Então, dificilmente alguém passa pelo mundo corporativo, trabalha, se ele tem encontrado um psicopata. Se você não encontrou, você pode estar vivendo. E se não está vivendo, viverá. Então, é uma situação complexa. Esse é um ser, vamos chamar assim, de difícil acesso. Dificilmente você consegue detectar um psicopata, porque ele é uma pessoa camuflada. Ele tem um charme superficial, ele é capaz de te comover, de te envolver. É uma pessoa que dá resultados rápidos. De forma muito rápida, ele te envolve na situação inteira que ele quer construir. Ele é um ser que tem capacidade de simular. Ele mente o tempo inteiro. Então, ele constrói uma história toda em torno dele e você acredita. Mas é um ser que tem interesse único, que é ele próprio. Quando você diz que ele cria uma história e tem a capacidade de viver essa história, é ele vivendo essa história? Para ele é uma verdade absoluta, é uma realidade aquilo. É isso que ele faz? Ao longo do tempo, ele vai construindo pequenos detalhes e ele constrói uma história que depois ele próprio acredita. Para detectar isso, você tem que ir sentindo se ele escorrega em alguns detalhes. E isso vai acabar aparecendo. Essa pessoa, ela não é doente. É uma pessoa que sabe o que ela está fazendo. Ela entende que aquilo causa o mal, mas ela não sente culpa. Ela não tem arrependimento. E é aí que mora o problema. Porque quando ela não sente culpa, ela não se arrepende. Então, ela continua fazendo. Ela só tem o interesse, que é tirar de você aquilo que pode trazer para ela um benefício. Quando você diz que ele é um ser sedutor, ele normalmente seduz as pessoas mais pelo lado emocional. Como é que é essa sedução? A sedução passa, em primeiro lugar, pelo lado emocional. Ele consegue analisar quais são seus pontos fortes e seus pontos fracos e ele vai atrás do que são seus pontos fracos. Ele te envolve porque ele te compreende. Ele tem capacidade de sentir o que ele pode tirar de você. Mas para tirar de você, primeiro ele dá. Ele dá a sensação de que te acolhe, que traz para você algum benefício. Você baixa a guarda e aí ele te pega. Ele é aquele sujeito sedutor, que acolhe as pessoas com palavras bonitas, palavras de carinho, muitas vezes. E, na verdade, o que ele quer é ter um benefício em cima daquele processo todo de sedução e aparente relacionamento próximo. Você vê isso? Ele consegue, logo de cara, te passar uma imagem positiva. É uma pessoa que, em geral, chega muito cedo no trabalho, sai mais tarde, está sempre solícita. Todo mundo que pergunta para ele se ele pode ajudar, ele está sempre lá. Mas, ao mesmo tempo, também pode ser uma pessoa agressiva. Uma pessoa que tem reações um pouco mais intempestivas. E aí as pessoas podem pensar, ah, esse é o jeito dele. Ah, essa pessoa é um pouco estourada. Estourada. Porque ele estabeleceu muito bem um relacionamento. Exato. Então as pessoas toleram o jeito dele ser. O grande problema do psicopata é quando ele tem poder. Quando ele convive num ambiente que é a pressão, um ambiente hostil, os dias que a gente está vivendo, por exemplo, existe crise. Então você tem que sobreviver dentro do trabalho. Você precisa encontrar um lugar. Porque hoje o desemprego está aí, a faca na garganta das pessoas é constante. Então as pessoas toleram essa situação. E é aí que fica um ambiente completamente favorável para surgir o psicopata. Então ele sabe lidar com a situação. As empresas, para você ter uma ideia, elas consideram que isso é uma qualidade. Porque ele consegue, através da pressão, ter o resultado. Então você tem dificuldade para separar o que é o resultado do que é uma pessoa que está tendo uma atitude doente, vamos chamar assim. Hoje ele é o doente dentro da empresa. Ele é um ser, como você bem colocou no início da entrevista, ele é um ser que sabe lidar muito bem com a adversidade, sabe lidar com pressão? Ele é um camaleão. Então ele sabe muito bem se adaptar. E hoje em dia, não é de agora que vem um psicopata. Se a gente for analisar a nossa história, a história da humanidade, o psicopata existia desde aquela época. Mas era visto como um vencedor. Era aquele que vinha para as batalhas, aquele que destruía. E isso era visto como algo positivo. Ele via e conquistava espaços, reinos. E ele matava. Mas tudo aquilo era visto como bravura. Claro, nós deixamos de ser bárbaros em alguns aspectos. Hoje ainda existem algumas coisas que são bárbaras na nossa sociedade. Mas ela está controlada. Então estes homens, mulheres hoje, que fazem isso, ainda são vistos como destemidos, como pessoas pragmáticas, objetivas. E são características hoje consideradas fundamentais para você lidar com a crise. Amália, além de todos estes pontos que nós colocamos agora, que dica você daria para os nossos telespectadores para que eles começassem a observar e conseguissem identificar? Sem o objetivo, claro, de rotular as pessoas. Mas para que fiquem atentos no dia a dia. Primeira coisa que a pessoa tem que ter é um entendimento. Buscar conhecimento. O conhecimento está disponível, apesar desse assunto ser extremamente velado dentro das empresas. Quando você desbuscar esse conhecimento, é doença ou não é doença? Primeiro ponto. O psicopata não é doente. Não é doente. Ele nasce psicopata. Essa atitude não tem cura, à medida que não é uma doença. Então não existe remédio que você tome e deixa de ser psicopata. É um tipo de ser, que eu chamo das trevas, porque ele tem um problema de comportamento e um problema mental. Ele tem sim dificuldade para se relacionar socialmente. Mas ele faz isso de caso pensado. Ele sabe muito bem como agir. Para a pessoa, então, ter algumas coisas para poder lidar com isso, o primeiro objetivo é identificar. É tentar ver que tipo de atitude você pode detectar que a pessoa é psicopata. São pequenos detalhes que vão crescendo. Hoje ele faz uma brincadeira, amanhã ele te coloca numa situação vexatória, depois ele te ofende, ele te pressiona. E aí você começa a perceber que é de passo em passo que ele vai crescendo na empresa, crescendo nos negócios e te fazendo sentir menor. Então esse é o primeiro passo. Identifique-o. A segunda é através deste conhecimento que você vai buscar, lendo, conversando com pessoas, assistindo programas como o seu e identificando, você tem que aprender a lidar com ele. Como é que você faz para se proteger? O que você faz para não ser vítima das investidas desse tipo de pessoa? E para isso é só o conhecimento. Porque existem técnicas para você viver com esse ser humano. Porque você não pode pedir demissão porque você precisa ganhar o pão, então você precisa trabalhar identificando esses pequenos movimentos. Uma das coisas que acontece e a pessoa tem que estar atenta é que eles são muitas vezes explosivos. Depois eles vêm e te pedem desculpa. Como eles são sedutores, eles pedem de tal forma que você acredita. Então essas mentiras de forma contumaz que ele fala hoje e amanhã ele volta atrás é um dos pontos que você deve tentar. Então a gente pode dizer que ele é um sujeito sedutor, não é comunicativo, mas é um excelente comunicador. Se comunica muito bem, articula muito bem as palavras e por conta disso é um sujeito sedutor. E a gente pode caracterizá-lo como um sujeito mentiroso também? Ele tem uma oratória maravilhosa. Ele consegue iluminar uma sala inteira com o assunto que ele aborda, mas é tudo superficial. Ele fala de quase todos os assuntos, mas se você for um pouquinho mais profundo, você vê que não tem uma essência. É raso. É raso. Ele fala de determinados assuntos como se ele fosse dono daquela verdade. É, expert do assunto. É, como se ele tivesse uma experiência profunda daquilo. Uma pessoa mais atenta, mais instruída, começa a perceber que aquilo não é verdade. Só que esse homem ou a mulher tem poder. Então ele encerra o assunto quando ele quer. Então é muito difícil você detectar. Então isso é uma atitude de pessoas que em geral querem manter o poder a qualquer custo. Olha, o papo está muito interessante. A gente vai continuar essa conversa. Vamos fazer uma pequena pausa e já voltamos com a Amália Ciena para falar sobre o psicopata corporativo. Não sai daí. A ISLAC é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina. Com mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado, com profissionais renomados e metodologia exclusiva. Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional com os treinamentos da Elite do Coaching no Brasil. O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com quatro diferentes salas. Aqui no Espaço França o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir. Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia onde trabalhar Imagine se você pudesse ter mais tempo o que você faria Viva a vida Vita Fine Estamos de volta com o terceiro bloco do Foco em Gestão Estamos recebendo aqui no nosso estúdio Amália Sina autora do livro Psicopata Corporativo No bloco anterior ela definiu o perfil do psicopata corporativo e explicou como identificá-lo no trabalho Amália Amália nós falamos no primeiro bloco muito sobre a questão do psicopata no mundo corporativo a gente pode dizer que existem psicopatas no meio da política também? A política nada mais é do que uma corporação uma organização e sendo assim equivale a chamar de psicopata corporativo existem pessoas que têm o mesmo tipo de atitude e num ambiente onde haja muita competitividade muitos concorrentes muita luta pelo poder é natural que esse ambiente se torne bastante propício para a criação de psicopatas sim, nós temos psicopatas na política do Brasil na política do mundo então dentro desses 4% de psicopatas no planeta com certeza existem vários dentro da política Os políticos fazem parte desses 4% Os políticos são pessoas e eles também estão presentes nesse tipo de problema Essa característica como psicopata que nós estamos falando aqui isso é uma coisa que a gente pode atribuir só a quem é chefe ou não necessariamente como é que é isso dentro das empresas? O chefe é aquele que tem mais poder então supostamente ele tem mais ação sobre esse tipo de atitude mas a gente não pode se enganar porque o psicopata ele está em todos os lugares ele permeia todo o ambiente então você pode sim com certeza encontrar psicopata de baixo para cima nos seus pares na lateral eles podem estar minando um chefe eles podem criar um ambiente numa forma de liderança escondida Como o assunto é muito velado ninguém fala ou quase ninguém fala sobre o assunto dentro das empresas então eles estão camuflados escondidos dentro desses ambientes eles podem fazer como a água no castelo a água entra embaixo do castelo e vai minando aos poucos a estrutura até que um dia o castelo cai então você pode ter um chefe que caiu ele nem sabe porque ele caiu mas foi um psicopata escondidinho que pode fazer por exemplo uma ligação anônima que pode trabalhar contra ele falar nas costas entregar um dado errado para ele e o chefe cai também é mais fácil identificar quando um chefe cai em geral um subordinado ele está escondido ele está vamos dizer escondido de uma forma que você não consegue ver poder nele só que o poder não é aquele de mando o poder é o poder de fazer o mal quando um psicopata ele não tem culpa então eles não se sentem de forma nenhuma fazendo o mal ele pode prejudicar tanto o chefe quanto o seu par quanto um subordinado quanto a corporação como um todo se ele se esmarra com você se ele olhar para você e achar que você é uma ameaça de qualquer tipo seja você chefe subordinado colega de trabalho ele vai se preparar e ele vai te atingir o que eu tento mostrar nesse livro é como é que você se prepara como é que você cria ferramentas de proteção para não ser mais uma vítima as vítimas hoje elas se machucam de tal forma que já existe estatística que dá conta de que uma grande parte do gasto com a saúde vinda do governo investimento que se faz deriva de problemas que vem de saúde do trabalho saúde essa derivada de absenteísmo ou seja quanto as pessoas faltam problemas de depressão as pessoas sofrem todo dia voltam para a casa dela lambem suas feridas sofre com a família e volta amanhã para sofrer a mesma coisa então esse psicopata ele não destrói só vidas naquele dia no trabalho dele ele destrói famílias inteiras e ele destrói vamos chamar assim por último mas não menos grave os negócios porque se ele não trabalha bem a equipe não trabalha bem a empresa perde então eu acho uma falha muito grande hoje a gente não ter esse tipo de assunto na pauta do dia a dia da empresa eu sempre digo que muitas vezes os gestores eles param muitas vezes de forma semanal ou até diária para fazer reuniões e discutir sobre os negócios mas pouco eles fazem parar e fazer reuniões para discutir sobre pessoas eu acho interessante você falar isso porque esse tipo de atividade está basicamente delegada ao RH aos recursos humanos que muitas vezes não estão preparados os departamentos para lidar com um assunto desse então quando a pessoa tem problemas ela é chamada é feita uma avaliação de desempenho olha você não está fazendo isso certo aquilo é errado mas ninguém analisa ou quase ninguém analisa o que aquilo está causando dentro da empresa para os seres humanos que estão lá e por último para os negócios nós estávamos conversando antes da entrevista e nós estávamos falando sobre o número esse sujeito é um cara que normalmente ele tem atrelado a todo esse perfil que a gente desenhou aqui ele tem uma coisa que é importante para as empresas chamado número chamado resultado esse cara é um cara que traz o resultado aí a gente estava comentando e você falou se deixar o número de lado fica mais fácil perceber quem é seu indivíduo que dica você daria para as empresas para observar esse psicopata dentro da corporação deixando o número de lado como é que é isso ele é um cara de alta performance ele é um cara realmente de número ele é um homem ou uma mulher focado em entregar aquilo que a sociedade pede o que quer que seja e resultado numa situação que a gente vive hoje no mundo com uma velocidade insana onde a gente vê que a tecnologia é muito forte então essa pessoa ela sabe se projetar ela se vende muito bem dentro da empresa então a empresa compra a empresa sabe que precisa de muito empenho que precisa ter um tipo de personalidade que é chamada de pragmática mas pode ser vista também como muito agressiva se você olhar hoje os modelos de empresa que a gente tem por aí as pessoas não pensam mais em equipe elas pensam o seguinte você entrega resultado e você tem meia hora para entregar não entregou você está fora então uma faca na garganta faz todo mundo ou quase todo mundo lutar com as armas que tem e hoje em dia as armas não são só brancas e vamos chamar assim brangas elas são armas violentas perigosas e o psicopata usa essas armas muito bem ele sabe puxar o sabre vamos chamar assim de maneira figurada e lutar se ele tiver que lutar ele não tem problema nenhum em passar por cima de quem quer que seja para demonstrar seus resultados e você está certo ele entrega sim resultados porque ele sabe que aquilo é fundamental o que não quer dizer que os resultados foram conquistados por ele ele pode tomar parte daquilo que não pertence a ele ele pode assinar projetos que não pertence a ele porque ele vai esconder ele vai camuflar quem quer que queira aparecer mais do que ele e é um sujeito como a gente já falou muito envolvente então de certa forma todo mundo acredita que foi ele existe alguma coisa em específico dentro das corporações uma, duas, três não importa a quantidade que mais incomoda o psicopata o que que o psicopata entende ou por parte de uma organização ou por parte de um paro ou de um subordinado como um afronto tem alguma coisa alguma característica específica? tem sim uma das coisas que os psicopatas não gostam é quando você se torna alguém concorrente que pode parecer melhor que ele aos olhos dos outros e melhor em qualquer sentido não é só no número você pode ser uma pessoa com um pouco mais de brilho que ele uma pessoa que tem um certo humor que agrada uma pessoa que se veste melhor que ele pode ser uma pessoa que parece trabalhar mais horas uma pessoa que seja um pouco mais interessada em crescer na carreira que planeja um pouco melhor as pessoas que vão mais lentamente mas são consistentes porque o psicopata ele trabalha por impulsos ele hoje pode não estar fazendo uma coisa bem feita mas amanhã de manhã ele vem com uma estratégia extremamente montada entrega o que se pede ele tem medo de pessoas que possam se tornar ameaça e ele pode simplesmente cismar que é você e você não tem ideia que você o ameaça então ele vai pra cima de você de um jeito ou de outro não acredite que psicopata irá buscar alguma coisa boa pra você como ele não tem culpa ele não tem arrependimento então ele não se importa com o seu sentimento ele não sente nenhuma piedade zero de misericórdia é um ser que a gente sabe que não será curado então nós precisamos detectá-lo saber como lidar com ele e o quanto antes eliminá-lo de dentro das organizações Amália esse psicopata além de todas essas características no ambiente corporativo extra ambiente corporativo ele tem dificuldade de relacionamento? ele continua sendo um ser que eu chamo das trevas porque ele está preocupado com ele é difícil você ver um ser humano que não se importa com o outro vivendo bem em qualquer ambiente que seja este ser ele pode destruir empresas como ele destrói a própria família dificilmente ele conseguirá ser diferente então ele é um câncer espalhado por todos os lugares comendo aos poucos o tecido da sociedade Amália, muito obrigado pela entrevista agradeço a tua participação aqui no Foco em Gestão eu que agradeço pelo convite e a oportunidade lembra que comentamos que teríamos mais notícias inovadoras para você do nosso quadro Giro no Mundo então chegou a hora óculos musicais o Zangle é um óculos de sol que também tem outra função ele toca música por meio de dispositivos nas hastes que conduzem vibrações você pode escutar a música sem fones de ouvido o óculos tem conexão bluetooth para você escolher as músicas do seu aparelho celular além disso o aparelho é equipado com microfone então é possível receber chamadas e mandar áudios uma dessas gigantes de tecnologia já tentou um projeto com óculos mas não deu muito certo o produto não pegou esse tem uma proposta similar embora esteja mais focado em ser um tocador de música e onde ficam os comandos com o volume e para adiantar ou voltar a música vamos ver quando estiver no mercado engraçado vai ser você emprestar os óculos para alguém e já ir com um somzinho para a pessoa curtir velocidade máxima testes bem sucedidos de uma nova tecnologia que pode ser o futuro do transporte foram realizados recentemente o hiperloop é um sistema similar aos trens magnéticos que flutuam sobre um trilho em um túnel em vácuo parcial de acordo com os responsáveis do projeto a tecnologia vai superar as velocidades de aviões e chegar perto da velocidade supersônica sabe aquela expressão num piscar de olhos então daqui a pouco vai ser realidade percorrer distâncias impressionantes num piscar de olhos literalmente bike magnética as bicicletas são meios de transporte cada vez mais populares para não se acidentar muitos ciclistas instalam luzes que piscam para andar em meio a carros e ônibus a Relight promete criar um novo tipo de luz para bikes que gera energia por imãs e além disso funciona apenas com a tração das rodas assim não é preciso carregar nunca o dispositivo outra boa iniciativa talvez essa ideia também possa se aplicar ao carregamento de celular você está lá pedalando enquanto isso seu celular e as luzes para sua segurança estão sendo simultaneamente carregadas vamos agora ver uma reportagem bastante interessante sobre um assunto que você precisa saber confira comigo preparar apontar aproveitar no cartápio do empreendedorismo não faltam opções apetitosas para quem quer abrir o seu próprio negócio e escolher aquele que mais se encaixa no seu perfil profissional é essencial o sistema de franchising ou franquia é um modelo que dá a chance de começar por cima em parceria com uma empresa já estabelecida no mercado além de expandir o seu negócio o franquiador recebe os royalties pagamento que é feito em troca do direito de uso da marca o ramo segue em trajetória de crescimento no Brasil esse empresário conta como abriu sua franquia e porque optou por esse formato você tem que analisar o mercado o primeiro de tudo é você analisar o mercado no meu caso por exemplo eu gosto gosto de alimentação gosto de cozinha então eu fui para o lado mais de alimentação do segmento de alimentação e avaliar o mercado no geral mas a franquia no meu caso como não tinha experiência se tornou mais atrativo porque já tem o modelo pronto já erraram várias vezes acertaram várias vezes então isso me deu uma certa tranquilidade o que você tem que fazer é se adaptar ao seu estilo esse é um requerimento que a franquia exige do franqueado para poder até ajudar no aspecto de pós-venda como é que está indo o teu negócio a tua unidade como é que está se comportando diante das demais unidades a tua região etc como em qualquer empresa nem tudo é um mar de rosas o franqueado explica também quais são os desafios em manter um bom relacionamento com o franqueador você tem que ter muito ter muito jogo de cintura flexibilidade eu acho que essa é a palavra correta porque se você começar a fazer muito questionamento a fazer muito questionamento no sentido de não não querer executar aquilo que foi informado mas a gente tem uma boa relação no sentido de você também dar o seu ponto de vista dar as suas informações suas opiniões para poder ter uma boa relação ela só vai ficar melhor essa relação se você aceitar que você está numa franquia e que esse padrão essa metodologia ela já foi aplicada e isso dá certo realmente o grande papel do franqueador é pensar no franqueado como um todo e fazer de tudo para que ele esteja apto a operar o seu negócio o mais rápido possível bom a gente costuma dizer que um dos principais pilares para ter esse bom relacionamento com o franqueado é a transparência então a gente delimitar exatamente aonde que é o papel da franqueadora aonde que entra o papel do franqueado qual a importância dessa relação ser uma relação de parceria a gente tem todo um know-how que a gente passa para o franqueado processos bem definidos aonde se o franqueado ele cumprir exatamente aquilo que a gente está passando para ele de know-how ele vai ter uma história de sucesso então acho que a transparência e delimitar aonde a responsabilidade de cada um faz ser um negócio de sucesso dentro do modelo franqueadora e franqueado um dos principais desafios é a gente estar levando ganho para o franqueado muita gente tem vontade de empreender mas não sabe por onde começar a franquia é um modelo de negócio que traz benefícios tanto para o franqueador quanto o franqueado mas acima de aspectos como experiência e capital a boa relação entre ambos os lados é fundamental para alcançar o sucesso ser empreendedor nem sempre significa começar do zero o mais importante é saber aproveitar os recursos e as oportunidades que se apresentam para gerar valor a todos os envolvidos quando a ideia é fazer acontecer a melhor estratégia é começar cedo e principalmente traçar um bom plano de negócios e no próximo bloco vamos conhecer empregos que vão deixar de existir e novas profissões que estão surgindo um minuto e estamos de volta não saia daí a Slack é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina com mais de 15 anos de experiência somos líderes de mercado com profissionais renomados e metodologia exclusiva conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional com os treinamentos da elite do coaching no Brasil o Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina organização conforto comodidade experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos o Espaço França conta com quatro diferentes salas aqui no Espaço França o seu evento será realizado com qualidade e sucesso venha conferir imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia onde trabalhar imagine se você pudesse ter mais tempo o que você faria viva a vida vita fine estamos de volta com o quarto e último bloco do programa foco e gestão há profissões que estão deixando de existir e outras que estão a todo vapor principalmente nas áreas de tecnologia e energias renováveis nossa reportagem foi saber mais sobre o assunto e traz aqui todas as informações que são muito importantes para você confira comigo a evolução do mercado é assustadora frente ao que já foi vivido por outras gerações as transformações acontecem de forma acelerada a tendência é que as profissões se transformem na mesma velocidade esse impacto acontece nas gerações no perfil do consumidor e principalmente nas empresas hoje as empresas elas estão muito mais forçadas a trabalhar com uma produtividade maior com uma estrutura mais enxuta para que você consiga ter ganhos exponenciais em margem em lucro e etc por conta desse movimento afinal a infraestrutura no Brasil não é um negócio barato essa transformação que vem acontecendo está diretamente ligada à tecnologia as empresas se transformaram e a inovação influencia nesse processo quando se trata de profissões do futuro nos vem em mente obviamente todas as profissões muitas delas ligadas a um perfil de tecnologia existem acho que é muito difícil você dizer o que vai ser daqui a 5 anos mas existe um caminho natural que as empresas já estão adotando e esse caminho tem sido vamos dizer talvez o norte de grande parte das posições que a gente tem trabalhado que é a questão do algoritmo do big data como a gente possa colocar dessa forma a realidade mostra-se vantajosa para profissionais de áreas novas que exigem competências ainda raras no mercado brasileiro motivadas por evoluções das tecnologias o volume de informação das empresas passou a ser um grande desafio uma maneira de solucionar essa questão foi por meio de algoritmos uma série de raciocínios ou operações lógicas que solucionam problemas práticos do dia a dia com isso essas companhias conseguem uma vantagem competitiva e ações estratégicas a médio e longo prazo que possam beneficiá-las dentro desse cenário você tem diversos caminhos você tem por exemplo uma profissão que é bem demandada hoje que é o data scientist que é o cientista de dados essa é uma profissão que tem sido muito demandada pelo mercado que até 4 ou 5 anos atrás até pela formação desse profissional normalmente estatístico matemático eventualmente área de física também engenharia era um caminho natural que ele tomava como estatístico de ir para grandes centros acadêmicos de estudo por exemplo as universidades ou eventualmente trabalhar em institutos de pesquisa esse era o caminho natural de um profissional formado em estatística de uns tempos para cá as empresas decidiram internalizar esse recurso então muitas vezes eles contratam cientistas de dados no mercado e passam a ter dentro de casa para poder olhar essa massa de dados que tem dentro da organização e construir caminhos melhores e impactar áreas que muitas vezes nem eram impactadas por esse perfil por exemplo uma área de RH por exemplo uma área de marketing de alguma forma sempre foi impactada por dados mas hoje os profissionais e a riqueza de informação que vem dessas análises são muito mais ricas para tomadas de decisões importantes ainda mais quando se trata de grandes investimentos em marketing o perfil do profissional também está mudando e as competências são outras o nível de exigências e formação são diferentes comparados aos de alguns anos atrás se o profissional ele não acompanha isso a empregabilidade dele pode ser diretamente afetada por esse cenário as empresas precisam de uma infraestrutura para conectar os programas e soluções de software necessários para o seu funcionamento nesse cenário surgiu o conceito de computação em nuvem mais conhecido como cloud computing o cloud computing na realidade é quando a gente pega toda essa infraestrutura de TI e joga ela na realidade em data centers gigantescos tipicamente operados por empresas que são especialistas em fazer só isso e na realidade a gente passa a utilizar um serviço que essas empresas fornecem e esquece toda a parte operacional de manter esses equipamentos manter a infraestrutura manter o hardware e a gente passa a focar basicamente em cima das soluções de software toda essa parte de infraestrutura ela é dada como resolvida a gente passa a ser um usuário só desse serviço as empresas costumavam montar equipes inteiras com especialistas em computação e armazenamento que cuidavam da estrutura de rede e conexão um profissional que cuidava de servidores ou cuidava de firewalls ele não vai mais cuidar ele não precisa mais saber de todos os detalhes desses equipamentos ele precisa na realidade agora conhecer como a cloud funciona ele se torna um pouco mais generalista mas por outro lado ele passa a ter que entender da arquitetura inteira da solução então é uma mudança na realidade para esses profissionais ele não vai mais se especializar em como um determinado equipamento funciona mas ele passa a ter que entender a arquitetura inteira e deixar ela pronta para que o software para que as soluções as ferramentas funcionem bem em virtude da agilidade com que as coisas caminham é difícil traçar uma rota do que vai acontecer no futuro criam-se perfis que em pouco tempo podem sofrer alterações o profissional que tem um nível alto de dinâmica é mais adaptável a novas posições então é importante que mesmo pessoas de outras gerações acompanhem a velocidade dessa mudança para se adequar ao mercado e agora fique com o nosso quadro que, quando e como e o tema do quadro que, quando e como de hoje é capacitação como o próprio nome já diz capacitação é o ato de tornar-se capaz apto para desempenhar uma nova função ou atividade mais que isso é se reciclar acompanhar as tendências e estar alinhado com as tendências da sua área ou daquela que pretende seguir muitas vezes durante uma mudança de emprego ou até para assumir uma nova posição na empresa o profissional precisa buscar uma forma de adquirir conhecimento não importa se é uma capacitação rápida mais longa ou no exterior qualquer treinamento workshop curso é uma oportunidade perfeita para se preparar melhor para o seu objetivo mas afinal quando é hora de procurar uma capacitação é melhor fazer um curso de coaching de idiomas o que uma nova pós-graduação não há uma resposta certa para nenhuma dessas perguntas a capacitação deve ser algo constante na vida de uma pessoa capacitar-se é estudar entender estar antenado com tudo aquilo que cerca e o que está relacionado com o seu universo o primeiro passo para saber quando e o que fazer é uma autoanálise defina aquilo que você busca para o seu futuro em cima disso procure o que será melhor para você pare olhe para o seu perfil para o seu papel dentro da empresa tente enxergar quais são as suas maiores necessidades no momento pense também em longo prazo não adianta aprender algo novo se for apenas uma solução imediata a dica é investir no conhecimento pensando para o futuro mentalizando e focando onde quer chegar profissionalmente com o objetivo claro e bem definido agora é hora de buscar oportunidades que se encaixem em seu perfil se tem pouco tempo livre e sua maior deficiência é prática corra atrás de uma capacitação mais técnica se almeja um cargo mais alto e já domina todos os procedimentos da rotina de trabalho procure um curso mais teórico que vai ajudar a rever alguns conceitos além disso existem inúmeras capacitações online e até gratuitas busque sempre oportunidade para estudar não deixe para depois corra atrás de uma capacitação e aprenda coisas novas que vão fazer toda a diferença na carreira e por que não na vida pessoal capacitação não tem idade ou fórmula correta todo dia é o momento ideal para correr atrás de um objetivo acredite no seu potencial e em sua capacidade só depende de você chegar mais longe as próximas datas do Professional Code Certification serão de 14 a 17 de setembro nas cidades de Campinas Florianópolis e São Luís não perca estamos chegando ao fim de mais uma edição do Foco e Gestão só aqui você encontra as melhores informações que podem ajudar no seu desenvolvimento pessoal e profissional tudo sobre o universo corporativo abordado de uma maneira bastante interessante que vai acrescentar na sua vida profissional escreva pra gente e diga qual o assunto que você gostaria de ver aqui deixe seus comentários nas nossas redes sociais que você encontra agora aqui na tela vá lá escreva pra gente na próxima semana você tem um encontro marcado comigo aqui no Foco e Gestão da Record News Música Música Legenda Adriana Zanotto